Tem uma pessoa que tá distante, mas vai voltar pra sua vida. Quer saber quem é? Inclusive com letra inicial, então respira fundo, se concentra. Você precisa saber que essa pessoa que tá distante de você e vai voltar, nossa, tá distante porque vocês tiveram aí uma... ou a pessoa teve uma crise de ciúme e você não alimentou essa crise de ciúme. Você deixou a pessoa, ah, então tá, o problema aí tá em você e não em mim. Você foi muito firme quanto ao seu posicionamento e isso fez essa pessoa... Essa pessoa achou que você ia ir atrás, tá? Com um rabinho entre as pernas, achou. Mas você não foi, você mudou, você quebrou aqui literalmente o que essa pessoa achava que você ia ter de comportamento e por isso vem, vai voltar com o rabinho entre as pernas e fazendo tudo o que você quiser. É, meu amigo e minha amiga, atitudes valem mais que mil palavras e uma coisa você teve. Foi atitude. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, até mesmo essa pessoa aqui teve uma crise de ciúme ou o que quer que seja, manipulada por outra, tá? Se deixou levar pela falsidade de outra pessoa. É, tem que pegar mais traqueja e mais malícia na vida, né? Letra inicial, vamos lá. Nós temos um P, R, B, M. E se lembra aí uma sigla, algum algo nesse sentido, escuta a tua intuição, tá? Temos um A. Ó, veio duas, então vou dar as duas. Q e F. Aí estão. E aí E aí E aí